Em tempos de pandemia, o festejo de Santo Antônio também sofreu mudanças. O público foi menor por questões de segurança nos últimos 13 dias do festejo. Mas, no encerramento, a imagem do santo foi levada à presença das pessoas da comunidade por meio de uma carreata. Santo Antônio é um santo que a gente tem muita fé, entendeu? Primeira fé em Deus e nos santos pela intercessão deles, entendeu? A senhora já teve graça alcançada? Já, porque geralmente a gente sente algum problema e pede pela intercessão dos santos se a gente consegue. O carinho demonstrado por dona Bibiana Mota é a prova de que a tradição é seguida. Faz parte do Santo Antônio, do coração de Jesus, da família de Maria. Só que eu não estou porque está essa crise e eu estou doente, eu não aguento andar caminhando. Não foi nem uma noite, mas estou aqui esperando o meu santo antônio passar. O festejo de Santo Antônio acontece em Caxias há 123 anos. Ao final da carreata, com a imagem do santo, o diácono Evadilson Costa fez uma oração final. Santo Antônio ensinou sobre Jesus, mas o ensinar dele foi com gestos e atitudes. Pois São Paulo nos diz que a fé sem obra, ela é morta. Não adianta só louvar e agradecer a Deus, olhar para o alto. Mas você tem que colocar em prática. Foi isso que Santo Antônio fez, por isso que ele é um grande santo.